Então agora eu vou falar um pouquinho, seguindo o que foi sugerido pelo professor Johnny, eu vou falar de maneira um pouco provocativa, até porque eu me senti um pouco provocado pelo colega Afonso, que trouxe uma série de questões, e eu acho que é importante que são questões que a gente precisa discutir. Então, só para começar, eu sou demógrafo e a gente trabalha na linha de população e ambiente, e uma das linhas que a gente tem desenvolvido ao longo de mais de 20 anos é essa discussão da questão da relação entre população e água. Então vou falar um pouco hoje sobre água virtual, escassez de gestão, o Brasil como grande exportador de água. Mas eu não vou me ater só a essa questão específica da água virtual, não. Então eu vou tentar também trabalhar alguns elementos sobre escassez e principalmente sobre gestão. E para começar a conversa, eu acho que a gente tem que levar em consideração alguns pontos de partida que são fundamentais. A primeira coisa é que a questão hídrica é uma discussão bastante complexa, acho que já foi tocado isso aqui em vários momentos. complexa no seguinte sentido, envolve uma série de atores, que são atores sociais, econômicos, institucionais, e envolve também uma série de processos, que tem a ver, por exemplo, com processos de uso e ocupação da terra rural e urbana. Então aqui, já começando o meu diálogo com o Afonso, eu acho que nem é só um lado e nem é só o outro. Acho que a combinação dos dois é que fez com que a gente chegasse a essa situação que a gente vive hoje. Nesse sentido, é importante a gente ter consciência de que uma abordagem de um tema tão complexo exige duas perspectivas fundamentais. A primeira é uma abordagem a partir da história, ou seja, os processos atuais decorrem de decisões que foram tomadas em outros momentos históricos. Então, por exemplo, todo o papel fundamental que teve o setor de energia no Brasil, e, por exemplo, que é o responsável pela própria construção da Billings. A Billings, que hoje é vista como alternativa, poderia servir como alternativa de abastecimento para São Paulo, mas que, infelizmente, há uma dificuldade muito grande, a criação da represa Billings, na verdade, foi realizada para gerar energia em Herriborne, em Cubatão. Ou seja, o setor hidrelétrico, desde o início do século XX, há mais de 100 anos atrás, direcionou a utilização dos recursos hídricos no Brasil. E esse é um ponto importante. Se se tivesse pensado em termos da utilização da água da Billings para abastecimento, por exemplo, não teria sido feito, em vários momentos, como foi feito, a reversão do sistema Tietê-Pinheiros para Billings, o que gerou uma situação de poluição que inviabiliza o seu uso para consumo humano. Então, esse é um ponto. A perspectiva histórica é fundamental. O segundo ponto é a perspectiva sistêmica. Ou seja, as ações tomadas têm implicações sobre um sistema complexo. E cada ação tem uma decorrência que a gente precisa considerar de maneira um pouco mais detalhada. Um exemplo clássico disso foi o que aconteceu no Brasil em relação à construção dos sistemas de coleta de esgoto. Os sistemas de coleta de esgoto nas cidades brasileiras significaram um avanço sanitário, um avanço em termos de saúde que foi fundamental. A gente teve, em grande parte, a possibilidade de redução da mortalidade infantil no país por conta da construção dos sistemas de coleta de esgotos. Mas o que aconteceu? A gente resolveu o problema imediato dos domicílios com a coleta de esgotos, mas coletou o esgoto e jogou no primeiro córrego que passava ali na frente. E aí a gente resolveu um problema domiciliar e criou um problema regional com o qual a gente luta até hoje e dificilmente encontra, consegue equacionar. Então toda a questão da poluição dos rios, em grande parte, se deve a esse processo, a não consideração sistêmica dos processos. Então, tentando partir desse conjunto de elementos fundamentais e abordando um pouco a questão já da água virtual, o que é a água virtual? É toda a água que é utilizada, embutida em produtos, especialmente as commodities agrícolas, e que é utilizada como matéria-prima para que esses produtos sejam efetivamente produzidos. Ou seja, toda a água que é envolvida no processo produtivo, de qualquer bem industrial ou agrícola, passa a ser denominada água virtual. E passando, qual o sentido de se falar em água virtual no âmbito da agricultura, por exemplo? Então a gente percebe, e esses são estudos que foram feitos, mostrando quanto de água se consome para produzir uma tonelada, quantos metros cúbicos de água se utiliza para produzir uma tonelada de, por exemplo, banana, feijão, uvas, amendoim, que são os produtos que estão listados aí. E o que esses dados mostram é que a quantidade de água produzida é uma quantidade muito grande. Então, por exemplo, para se produzir uma tonelada de soja no Brasil, se gasta cerca de 2.200 metros cúbicos de água. Ou seja, se a gente traduz isso em termos de quanto o Brasil produz de soja, de carne, de açúcar, que está um pouco expresso nessa tabela, esse texto é um texto de 2007, que está publicado na revista Ambiente e Sociedade, mostra um pouco várias coisas. A primeira tendência no aumento do uso de água para esses produtos, que são produtos fundamentais para a balança comercial brasileira, mas também para o consumidor brasileiro. Carne, por exemplo, e soja, principalmente, que tem um peso grande, e também o açúcar. Mas olha só, e aí um ponto que eu acho que é fundamental, a gente ter bastante clareza. O que a gente está chamando a atenção é a quantidade que se usa e, ao mesmo tempo, é importante que seja utilizada essa vantagem comparativa que o Brasil possui, que é ter recursos hídricos disponíveis. Mas eu acho que o ponto central, que já foi colocado aqui pelo Afonso, é a questão da sustentabilidade. Ou seja, a gente está utilizando uma quantidade muito grande de água, como se essa água fosse inesgotável. Como se a gente tivesse isso disponível ao longo dos próximos anos e para sempre. Não se tem pensado essa questão em termos de sustentabilidade do uso da água. É como se o investimento que está sendo feito tivesse que ser recuperado imediatamente. A cada safra a gente recupera o investimento, investe mais para produzir mais, sem levar em consideração o custo ambiental de todo o processo. Então, acho que esse é um ponto central para essa discussão. se pensar além desse elemento básico da produção e da recuperação do investimento, mas ter uma perspectiva de mais longo prazo em termos da utilização dos recursos. E aí eu queria discordar um pouco do Afonso e trazer uma outra questão, que é a questão da escala. Então, se a gente pensa aqui nos grandes produtores de soja brasileiros, são pessoas que têm um nível de conhecimento, um nível de capacidade de investimento que é avassalador. A gente que acompanha o processo de expansão da soja no centro-oeste brasileiro, em todas as áreas de cerrados remanescentes no país, percebe que é realmente uma capacidade de mobilização de capital que toma o território de maneira, muitas vezes, até predatória. Então, esse é um ponto importante. Agora, qual é a sustentabilidade desse processo? Primeira coisa. E a segunda coisa, quem são os atores e qual é a capacidade política de mobilização desses atores? E aí eu não estou falando desse ator pequeno produtor que o Afonso está chamando a atenção, não. Eu estou falando do grande. E o que o grande produtor brasileiro conseguiu fazer nos últimos cinco, dez anos? Ele conseguiu mudar a lei ambiental brasileira. E isso não é pouca coisa. Então, se a gente se orgulhava, historicamente, de toda a legislação ambiental brasileira, como uma legislação avançada, uma legislação que trazia elementos importantes no sentido da preservação, da conservação ambiental, todo o processo recente que foi feito no sentido de mudar a legislação, decorre do seguinte fato. À medida que o Estado brasileiro começou a se organizar para efetivamente aplicar a legislação ambiental, para fazer valer a legislação ambiental, o setor produtivo, agropecuário, se articulou para mudar a legislação. Então, acho que essa é uma questão central. A gente precisa pensar em quais são os atores que efetivamente estão atuando nos processos e quais são os processos políticos e econômicos que estão envolvidos ali. E isso implica também pensar em diferentes escalas. Uma escala é o produtor, é o pequeno produtor que a gente vai lá, faz a extensão, explica, leva as possibilidades técnicas. Esse é um ator importante. Mas o ator que talvez esteja causando maior impacto na perspectiva ambiental é aquele que a gente nem sequer consegue falar com ele. A gente tem feito pesquisas em várias regiões do Centro-Oeste. No máximo, a gente consegue, em uma grande fazenda, conversar com o administrador da fazenda. No máximo. Quando a gente consegue falar com o administrador, já estamos satisfeitos. Mas é muito difícil a gente conseguir. Por quê? Porque ele está em um outro nível. O nível dele já é o nível da produção do mercado internacional. Então, isso exige uma outra abordagem. E é nesse outro nível que o impacto das ações e dos processos é muito maior. E aí decorre de todos esses dados que estão mostrados em termos de aumento do consumo de água para a produção agropecuária. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão da escassez de gestão. Então, o Afonso já começou falando um pouco sobre a questão... Desculpe se eu vou dialogar muito com o Afonso, mas como ele falou coisas que eu achei muito interessantes, eu acho que vale a pena a gente retomar. Então, quais são, por exemplo, os aspectos demográficos que são interessantes para a gente tomar em consideração aqui? A primeira coisa, porque se fala muito do crescimento populacional, por exemplo. Mas aí é importante lembrar que o Brasil passou ao longo dos últimos 30, 40 anos por um processo de transição demográfica muito acentuado. Ou seja, as taxas de crescimento populacional estão diminuindo muito por conta de que as mulheres estão tendendo a ter um número de filhos cada vez menor. Então, se lá na década de 60, as mulheres brasileiras tinham em média seis filhos durante o seu período reprodutivo, já nessa década de 2010, a gente percebe que a média de filhos caiu para menos de dois. A gente está com 1,8, 1,7 já numa tendência bastante declinante. E o que significa isso? Significa que a gente está no nível abaixo da reposição, que é 2,1. Isso já está sinalizando que lá por volta de 2040, a população brasileira se estabiliza em termos de seu volume. A gente deve chegar a um volume máximo de 240 milhões de pessoas. E, a partir daí, uma tendência de declínio do volume populacional. Essa é uma informação importante. para a gente não ter essa ideia de que, bom, o problema é que a população está crescendo e o crescimento da população exige mais, no caso brasileiro, isso não é verdade. Então, é importante a gente ter bastante clareza dessa situação. Por outro lado, o processo de urbanização brasileiro tem características muito específicas. E aí eu não utilizaria essa ideia de que toda urbanização é altamente impactante em termos ambientais, especificamente em termos de recursos hídricos, mas eu acho que é importante a gente dizer que a urbanização brasileira, as características da urbanização brasileira, são totalmente desfavoráveis à perspectiva ambiental. porque a gente faz com que as cidades sejam altamente impactantes, tanto para a água quanto para o ar e para todos os elementos ambientais. Isso tem um significado que é muito importante. E um outro aspecto que é fundamental é a questão do consumo, das características do consumo. Então, embora as taxas de crescimento populacional estejam em declínio, o que acontece? Na medida que a gente tem um aumento do padrão socioeconômico, a gente faz também com que o aumento, a demanda por determinados produtos, inclusive por elementos ambientais, também aumente. Isso a gente mostra também em alguns artigos, que essa questão do consumo é uma questão que tem gerado situações preocupantes, porque mesmo com a diminuição da velocidade do crescimento populacional, a gente tem um aumento do consumo de água. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo mais, elas têm condições de consumir mais. Muito rapidamente, meu tempo já está acabando, e eu estou controlando meu próprio tempo aqui. Algumas pinceladas sobre a questão da gestão. Quais foram os pressupostos fundamentais do processo da política de gerenciamento no Brasil? Foram dois conceitos básicos, a descentralização e a participação social na gestão. Qual é a leitura que a gente faz ao longo desses pouco mais de 20, quase 25 anos de política de gestão da água no estado de São Paulo? Infelizmente, nenhum dos dois funcionou. Basta ver, por exemplo, hoje, a própria ineficácia ou a ausência nas decisões nesse momento de crise hídrica dos comitês de bacia. É como se os comitês de bacia não existissem. As decisões são tomadas no âmbito da administração do governo do estado ou das presidências das companhias como a Sabesp. Ou seja, são os agentes que têm uma atuação mais direta. E os comitês desaparecem desse processo. Infelizmente, a bacia hidrográfica não funcionou como unidade de gestão. E aí, por uma razão muito simples, relativamente simples, e que não foi antecipada. E eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação crítica urgente da política de recursos hídricos no Brasil e no estado de São Paulo. O que aconteceu? A bacia hidrográfica, que havia sido colocada como unidade de gestão importante, como ela não é um ente federativo, ela não é nem estado, nem município e nem federação, ela é impossibilitada de arrecadar e utilizar recursos. E isso gerou um processo no qual, por exemplo, mesmo com tudo que estava estabelecido na lei, foi praticamente impossível constituir um fundo significativo de recursos para investimento nos planos de bacia. Então, acho que esse é um problema fundamental que rebate na questão da cobrança pelo uso da água. A outra questão, a questão da participação. E uma questão, que também a gente já escreveu vários papers sobre esse problema, é o que estabelece a legislação. No caso de São Paulo, um terço da participação é aberta à sociedade civil. No caso da legislação federal, 50%. Na prática, o que isso significou? No estado de São Paulo, em todas as decisões polêmicas, significou que o estado se juntava, o estado representado, dividido em municípios e estado, e sempre a representação social perdia por dois a um. Então, o que acontece? Você está participando de um processo onde você está trazendo ideias, você está trazendo sugestões para fazer com que haja mudança. Mas você perde sistematicamente, nesse processo, nesse movimento político que você está sempre perdendo, quem vai ficar em um processo como esse, onde não existe a possibilidade de mudança efetiva? Isso acho que acabou afastando um pouco as entidades mais representativas. E, só para dar um exemplo do que significou isso, nos últimos 20 anos, praticamente, as mesmas pessoas e as mesmas instituições participam dos comitês de bacia. Isso é um artigo que a gente também escreveu e está publicado. Só para falar um pouco daqui para frente, eu só queria deixar uma questão que eu acho que é fundamental. Já foi falado aqui sobre a questão da legislação. Vamos chegar ao limite? Eu acho que a gente já chegou no limite. Isso vai significar o quê? Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é para o consumo humano e dessedentação de animais. A gente já tem que fazer isso já. A gente precisa ter urgentemente um plano de contingenciamento, o que a gente não tem. E não só ter o plano. Talvez o governo do estado já tenha esse plano. Talvez a prefeitura já tenha esse plano. Mas é fundamental que a população, que as pessoas saibam e conheçam efetivamente o que cada um tem que fazer e como cada um vai contribuir nesse momento de crise. Não adianta só agora deixar cair todo o processo, toda a demanda por diminuição do consumo no setor urbano. A gente tem também o setor agrícola e o setor industrial. Esses dois setores têm que explicitamente dizer como vão participar, como eles vão contribuir nesse processo de crise. Então é isso. Muito obrigado.